Olá, meu nome é José, eu estou vendendo uma máquina de café expresso da marca Parati, Semi Nova. Ela serve para padaria, para bares, quiosques e restaurantes. Uma das vantagens dessa máquina é que ela tem o tubo de cobre, ok, e ela faz diversos tipos de café, né, o cappuccino e muitos outros mais. E ela vem com esse moedor também. Se você pesquisar esse moedor na internet, só esse moedor vale 900 reais. Pesquise, com esse moedor você pode vender café à parte e ganhar um dinheiro. E o valor que eu estou pedindo nessa máquina é 1.900 reais e você pode pagar no cartão, tá? E na empresa, essa mesma máquina sendo nova e de alumínio assim, ela está valendo 10 mil reais, ok? Pesquise, a marca dela é Parati, ela é uma máquina, né, que você pode montar o seu quiosque, a sua padaria, o seu reto certo, ok? Você pode molher café, você pode vender, ok? Ela tem seus acessórios, todos em bom estado, vale a pena conferir. Entre em contato comigo pelo telefone 11 4972 1725 ou pelo e-mail artmudo, artelidera, arrobaegui.com.br. É uma ótima oportunidade. Lembrando que o valor que eu estou pedindo é 1.900 e você pode parcelar pelo cartão. Um abraço e espero seu contato, ok? Até mais.